Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Agora Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Agora Como eu sofri meu bem Quando você foi embora Confesso que eu chorei Meu amor, naquela hora A danada da saudade Ficou no meu peito roendo Coração batendo forte Tá doendo, tá doendo Coração batendo forte Tá doendo, tá doendo Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Agora Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Agora Agora, agora posso sorrir Chorei, chorei e choro porque não estou perto do meu bem Agora Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Agora Chorei, chorei e choro Chorei, chorei e choro Choro porque não estou perto do meu bem Choro porque não estou perto do meu bem